Salve rapaziada, bom dia Tá meu videozinho de estimação aí Já nos cuidar daí com o cavalo catimbó E aqui rapaziada, o capizinho cortado já Farelozinho ali, ele trouxe também a mangueira Pra dar um banho no catimbó ali Não é catimbó né? Trouxe também a escova pra dar uma escovada no bicho E a pá dele do cabo de dois metros Carbo dá molesto né Tá com saúde esse falote viu video Eita o mocego deu aquela pegada marota Olha lá Ele hoje tá com vontade de escamossar não Ah não? Como é que é agora? Eita boa E ele pinota E ele pinota e solta a beira Vai botar pra ali video Quase que tu te lasca video É resenha né rapaziada Vai dar uma deitada aqui Vai fazer o que? Deitar? Olha lá rapaziada Esse video é resenha demais Vai deitar não Ele tá comendo Os cascos dele melhorou bastante rapaziada Vai deitar Eita catimbó Olha Mais safadoso né rapaziada Olha aí Tá gordo que só a porra video Ele não tá aguentando nem embolar Mais pro lado de carmaio Que ele embolava pros dois lados Só embala pra um lado agora Olha aí O rindo aqui é que tem muito galho rapaziada Ele se engancha por ali Tem lama aqui também Aí video Junto com o pai dele aqui E o cunhado Fizeram ali O piso ali da baia Aí agora vive sequinho Os cascos dele melhorou um bocado rapaziada Por causa dessa situação Agora vai limpar ali Aqueles cocô ali Deixar tudo organizado E dá um banhozinho nele né video Então Tira esses Essas caquinhas que o morcego deixou no pescoço Dá aquela organizada Ainda bem que ele tá com a injeção antirrábica É em dias rapaziada Porque morcego chupando o cavalo É complicado né É desse modelo rapaziada É o cuidado diário do videozinho aí Tamo junto